Música Estamos no Paraguai, começando o vídeo do hotel Sete Saltos, direto desse quarto maravilhoso. Tá um pouquinho bagunçado ali porque eu tô usando o quarto 2, 3 dias. Qual é a minha experiência de ficar no Hotel Cassino no Paraguai? Será que vale a pena? Será que não vale? Eu sou o Luciano Santana, bora comigo, bora pro vídeo. Eu tenho certeza que você vai gostar demais. Música Vamos começar pelo tudo quarto, pessoal. Olha essa cama. Esse quarto tá reformado, tá novinho. Inclusive, eles estão passando por algumas obras aqui pra deixar todos os quartos nesse padrão. Então, essa cama King gigante, essa televisão enorme, com essa decoração, muita claridade, muita janela, ar-condicionado top. Agora é a parte aqui, ó, da estação de trabalho. Olha essa estação de trabalho. Tá espalhada ali minhas comprinhas, frigobar, armário, móveis novos. Tá aí, pessoal, um banheiro também. Tudo novinho top. Tem uma coisa que eu achei interessante aqui, até por conta do perfil do hotel, é esse espaço aqui pras crianças. E como é um hotel cassino, os pais, geralmente, que moram aqui na região, vem pra cá pra curtir um pouco o cassino e deixa a criança aqui. Sozinha, desassistida? Não. Existem alguns horários em que a criança tem uma assistência aqui desse serviço que eles oferecem. Então, é importante você consultar o hotel pra verificar dias e horários, caso você esteja aí com criança, né, você quer brincar um pouco. E, claro, seu filho não pode ficar sozinho, né. O hotel, ele fica localizado aqui na Ruta 10, justamente na entrada da cidade, ou seja, na entrada, quando você vem de Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, que você atravessa a do ano do Brasil. Essa avenida aqui é a Ruta 10, então você vai ver logo do lado direito, não tem como errar. Enquanto vocês apreciam, hein, o café da manhã, que é esse pudim, cara maravilhoso, ontem eu não quis comer esse pudim, com um suco de laranja, muitas frutas, e tava doce demais ontem, tava uma delícia. Então, aqui a parte de frios, os pães, pão branco. Então, vamos tomar o café da manhã junto comigo e conferir algumas informações importantes. Esse espaço que eu estou aqui, que é ao lado aqui do cassino, é o espaço roário, onde de noite você pode jantar, comer, tem um cardápio variado, com carnes. Massas, pizzas, eu não usei o serviço, eu não comi aqui no meu período de estadia. Quem sabe na segunda oportunidade eu conto pra vocês o que eu achei do serviço. Ele tá localizado aqui na entrada da cidade de quem vem de Mundo Novo, então ele não tá localizado lá no centro. Geralmente quem vem pra Salto já tá de carro, né, então é uma cidade que não tem muitos atrativos à noite, então o principal atrativo está aqui, que é justamente o cassino. Então, muita gente vem pra cá pra jogar. Então, você vai entender um pouquinho mais, depois que eu tomar meu café da manhã, qual é o conceito e a proposta desse hotel, que conta com 71 a 41 partes. Agora, eu me confundi, eu sei que tem em mim nenhum, mas isso é só um detalhe. O grande destaque, sem dúvida nenhuma, e a grande atração da região, além de compras, é o cassino. O cassino, ele tem muitas máquinas, assim, o que eu achei legal aqui nesse cassino é a dinâmica que a galera do marketing dá pro dia a dia dele. São vários jogadores de todos os locais do Brasil, aliás, 98% dos hóspedes que ficam aqui... Opa, tá frio, gente, ó, abriu a ponta aqui, ligou o ar condicionado. 98% dos hóspedes que ficam aqui no Sex Altos Resort são brasileiros. Então, eles têm uma programação toda especial voltada pra esse público. Ontem, por exemplo, que foi véspera de feriado, hoje é feriado, rolou um samba. Então, aqui dentro, você tem um cassino, tem um bar, onde você também pode fazer lanches rápidos, refeições, tomar sua bebida. E curtir uma programação musical variada. Ontem, por exemplo, fui um sambinha, tava muito bacana, muito legal. Isso quer dizer que o público que fica aqui no Sex Altos não é um público que quer somente jogar, que quer também ter entretenimento. Então, você tá lá curtindo, de repente você quer tentar uma sorte numa máquina, ou simplesmente você quer comprar uma bebida e escutar uma boa música. Isso eu gostei demais. Então, você tem muito entretenimento à noite, sem precisar sair do hotel. Até porque a cidade à noite, ela não oferece muitas opções aqui no Paraguai. Esse espaço aqui é muito top, gente. Esse bar aqui no cassino, rola sempre show nesse palco aqui. A galera fica aqui com o cassino no fundo, sexta e sábado e véspera de feriado. Sempre tem uma programação top. Se você nunca teve oportunidade no cassino, vão ter pessoas aqui pra te orientar e você ganha um voucher. Eu ganho um voucher de 20 reais pra poder fazer as primeiras apostas em algumas máquinas específicas. E vai ter alguém que vai te auxiliar, te explicar como é que funciona, pra que você possa brincar um pouquinho. A gente sabe que no Brasil o jogo é proibido, mas aqui no Paraguai, na Argentina, é permitido. E muitos brasileiros acabam fazendo esse tipo de turismo por conta disso. Então, qual é a vantagem de você se hospedar aqui, no caso, nos Sete Saltos? Você fica aqui dois, três dias, um final de semana. Além de se beneficiar do entretenimento de jogo, boa música e boa gastronomia, você também vai se beneficiar de ter uma isenção de cota. Isso quer dizer que você vai poder trazer um relógio ou um smartwatch no pulso, vai poder trazer uma máquina fotográfica ou mesmo trocar o seu celular sem que entre na sua cota de 500 dólares. Cara, aí já é uma vantagem danada. Além disso, você tem 500 dólares pra gastar. E aí eu vou dar pra você quatro lojas tops que você tem que visitar aqui, que você não pode deixar passar em branco. Shopping China Importados, o MAP, que fica a um quilômetro e meio, dois quilômetros daqui, uma loja incrível, tem vídeos aqui no canal, LG Importados. E pra você que quer garimpar ali, pechinchar alguma promoção, tem a dica do Planet Outlet também, que sempre tem uma política de ter promoção todo dia. É uma lojinha menor do grupo do Shopping China, mas você consegue garimpar algumas coisas pra comprar suas bebidas, entre outras coisas. E se você vier de carro próprio, a fiscalização aqui é muito menor na ponte do que é em Cidade de Leste. Porém, fique atento que você precisaria, teoricamente, fazer o seguro carta verde pro seu carro. O seguro carta verde é um seguro obrigatório, um acordo do Mercosul. Então, estrangeiro que tá viajando pra países do Mercosul, que fazem parte do Mercosul, tem que fazer esse seguro. Ah, Luciano, e se eu não fizer? Ah, você pode ter algum tipo de problema. Se você se envolver em algum acidente e você não estiver aí, você vai ter uma dor de cabeça danada. Entre em contato com o seu corretor e faça o seu seguro. Não mostrei a área da piscina, porque ela tá em obra. Numa próxima oportunidade, a gente mostra tudo. Eu sou o Luciano Santana, espero que você tenha gostado desse vídeo. Forte abraço, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!